Intrigas, reviravoltas e um triângulo, ou melhor, quadrilátero? Não, não, um pentágono amoroso. Isso e muito mais você terá em A Assistente, o novo livro de Jorge Ornelas, autor de obras como a trilogia Amores e Crimes e Lendário e a Saga do Gol Mil. Seja bem-vindo ao BookCast Brasil. Eu sou D.Cardoso e hoje eu farei mais um quadro, Resenha Nacional. Lembrando que não entrarei nos pormenores da história, pois sempre gosto que o leitor tenha as mesmas emoções que eu tive ao ler. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e hoje eu quero saber quais livros de Jorge Ornelas você já leu. Já leu A Assistente? O que achou? Comente aqui embaixo. Ah, muito importante. Não se esqueça de seguir o escritor para adquirir essa e as outras obras dele. E agora, vamos para o vídeo. Conheça a Alicia, uma assistente social que ama ajudar pessoas, mas tem uma história pregressa cheia de percalços amorosos. Teve quatro amores em sua vida e parece que todos combinaram de deixar nela um trauma diferente. Passou a vida toda achando que nunca seria feliz. Acabou casando com um de seus amores, mas ele acabou não se tornando o marido dos sonhos. E quando estava quase perdendo as esperanças, eis que seus três outros amores retornam. E olha só, todos prometem que agora mudaram e pedem uma nova chance. Alicia tentará ser feliz novamente escolhendo um dos seus antigos amores. E aqui vai o meu primeiro elogio ao escritor. Cada um dos ex-amores de Alicia possui personalidade e background únicos. Os motivos que fizeram todos saírem e voltarem para a vida de Alicia estão bem escritos. Mas não pense que a história do livro se resume a com quem Alicia ficará. Há muitos personagens e situações no livro que não nos deixam largar a leitura em momento algum. Entre esses personagens, eu cito Andrei. Com um passado cheio de tragédias, ele tem motivos suficientes para buscar vingança. Ele procura justiça por acontecimentos onde ele perdeu tudo que tinha e ainda foi acusado injustamente de dois assassinatos. Cada nova informação nos leva a tentar entender e montar o quebra-cabeças junto com o personagem. Torcendo ou não para que a vingança aconteça. E você consegue mesmo se enxergar no lugar dele. Isso é mérito do autor que sabe criar essa imersão através de sua escrita. Eu sou músico, toco bateria e tem algo que eu sempre comento quando vejo um baterista. A técnica sempre será importante. Mas se a pessoa não conseguir imprimir a sua personalidade, de nada adianta o excesso de técnica. E nisso, Jorge precisa ser reconhecido. Ele é um escritor que possui identidade. Você consegue enxergar nas linhas escritas por ele que sua essência está ali. E isso é muito bom. Ah, e vemos que ele está criando um próprio universo. Que eu mesmo apelidei de Ornelas Verso. Pois todas as suas histórias estão de certa forma conectadas por personagens ou acontecimentos em comum. A história de A Assistente é fluida e não possui barriga. Não há espaço para enrolar. Todos os acontecimentos levam a um próximo passo. O que deixa a experiência do leitor muito mais dinâmica. E por falar em experiência, vamos conversar sobre a resolução das histórias. Você será ludibriado, no melhor sentido da palavra, de diversas maneiras. Todas as expectativas que você criar serão jogadas por terra, sem dó alguma. Jorge não nos poupa em momento algum. É um livro que pode ser lido em menos de uma semana. E será uma ótima experiência literária. Siga o autor para conhecer e adquirir essa e outras obras. Eu indico muito a leitura de A Assistente. Um livro bem escrito, dinâmico, que você não vai se enjoar em momento algum. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, fazer aquele comentário inteligente. E compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que possamos espalhar a palavra. Até a próxima resenha nacional. Fui.